Saiu o primeiro trailer de Homem-Aranha Longe de Casa E quando tem trailer novo, você já tá careca de saber o que acontece aqui no Nerd Se Quiser, né? Após a vinheta, você fica com a minha reação e mais os comentários Inscreva-se no Nerd Se Quiser Tá legal, Homem-Aranha Fala, meus iguais, Nilo Franco falando aqui e você está assistindo ao Nerd Se Quiser Antes de a gente começar a reagir e comentar ao trailer de Homem-Aranha Longe de Casa Eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like Porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal E acaba esquecendo de deixar esse bendito like O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês E é de graça Deixa esse like aí Já deixou o seu like? Então vamos para o vídeo Cara, não vou ficar conversando muito não Vamos logo, assistir logo pra essa reação E a gente vai fazer uns comentários aí durante e depois Play! Já indo pra viajar, já... Ih Ih Faz sentido, faz sentido A galera aí no viajar é essa aí Tá parecendo a descrição do trailer que teve na San Diego Comic Con San Diego Comic Con não O trailer que passou na... CCXP Tá rogando já O lancezinho é o trailer aí, BG É, isso mesmo que tava descrito lá na descrição do trailer que passou na CCXP Nick Fury Vem recrutar o Homem-Aranha aí Vem recrutar o Homem-Aranha aí Vem recrutar o Homem-Aranha aí Peppa não, o rap está de volta, o rap Isso ai foi daquela cena que estava gravando que mostrou Olha o mistério Olha o globo, globo na cabeça, tudo ainda moral O merão de casa É o Flash, o Flash é isso ai mesmo Isso ai é o Flash cara, porra Trailerão maneiro Caramba meus iguais, agora eu estava gravando a reação desse trailer internacional Fiquei sabendo aqui que tem um trailer também americano Vamos conferir esse também né Então eles não vão ficar com essas google play Oficial trailer Olha lá, olha lá Olha lá viu É bem já sabe Julhão de Aranha mesmo Fica essa cor Está rolando um lance ali entre a meia e o rap Olha lá com seu novo marco Olha lá viu Ele não quer levar Ele não quer levar Ah é Por isso que naquele outro trailer apareceu Ele abriu a bala e a mãe tinha colocado o uniforme dele lá É É É É Acho que a partir dai já é a mesma coisa do outro trailer É 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 Ficou maneiro O o o o esterra ficar muito maneira cara É Olha a resposta também É Ó Esses lobo internacionais ficou maneiro Achei maneiro esse negócio de fazer da volta no globo e porra aí, apareceu o Loco do Homem-Aranha Até a frase é diferente Até a frase é diferente Mas aí, dizem aí galera, o que vocês acharam aí dos dois três Eu sou suspeito pra falar porque eu sou aqui, porra, não sabe como é que é, eu sou pãozão Mas pô, empolguei pra caraca lá, porra, agora quero ver, quero ver esse filme, com certeza, já queria ver Logo quando anunciou a sequência, pô, agora eu quero ver mais ainda depois de ter visto esses dois primeiros trailers aí Mas deixa aí nos comentários aí, o que vocês acharam do trailer, vocês se empolgaram, vão querer conferir realmente esse filme no cinema Mas não deixe de comentar não cara, comente E fique sabendo que você tem que se inscrever no canal aqui, ativar o sininho pra poder receber notificações Assim você vai saber quando sair o próximo vídeo que eu vou fazer aqui só analisando quadra a quadra Entendeu? Isso aqui é só com a reação Mas então, se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd se quiser, você estava navegando pelo YouTube e caiu aqui Sabe que aqui tem vídeos assim quase todos os dias Se você gosta desse tipo de vídeo, o que você está esperando? Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações que é pra você ser analisado Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd se quiser Assim, você não vai perder nada Mas o mais importante de tudo, meus iguais, é vocês deixarem o seu like Esse like aqui é importantíssimo pra divulgação do vídeo e do canal E o YouTube só entende que vocês gostaram a partir do momento que vocês deixam o seu like Aí eu vou te apresentar dois conteúdos aqui do canal E também vou te apresentar um canal para um novo público Então, esse like aí é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês E como eu já havia dito e vou repetir É de graça Deixe esse like aí E o canal não tem só esse vídeo que você acabou de assistir É só você clicar aqui, em card Ali tem sugestões de vídeos pra você dar uma acompanhada Só pra você ter uma ideia Já tem mais de 730 vídeos aqui no canal É entretenimento a rodo Basta você clicar, conferir e se divertir Porque afinal de contas, aqui você só é Nerd se quiser Siga nossa fanpage Nerd se quiser Pra eu trocarmos essa ideia diariamente A fanpage já consegue acelerar do canal E ali você tem acesso a um episódio do Nerd todos os dias O Nerd se quiser também tem Twitter e Instagram Siga a gente nessas redes sociais Pra gente trocar uma ideia cara a cara Eu e vocês Porque as redes sociais é a melhor forma que tem pra gente interagir Então, siga a gente nas redes E pra vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho E ainda deixaram o seu like Vocês estão aqui, no meu coração Mas ainda peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo Nas suas redes sociais com os seus amigos Porque fazendo isso, vocês me ajudam demais E vão continuar seguindo aqui com o canal Já estão numa meta aí de tentar alcançar os mil inscritos E eu só não consegui atingir essa marca com a ajuda de vocês Então, dá essa força aí E pra encerrar Eu sou um Nerd do século XX Feliz da vida no século XXI E agora depois de assistir ao trailer do Homem-Aranha Longe de Casa Mais feliz ainda Até o próximo vídeo Tchau